Certamente, muitos de vocês se lembram de uma festa especial de fim de ano. Você sonhou com este dia por meses e, muitas vezes depois, ela não foi como você esperava. Isso aconteceu comigo. Foi um dos piores dias da minha vida. Na minha escola, quando terminamos o ensino médio, houve uma festa em grande estilo. Sempre era algo temático e, no meu ano, escolhemos a festa na piscina. Em junho, o clima é sempre muito bom. Por isso, foi a ocasião perfeita para se despedir de uma etapa e celebrar o verão. Como sempre, nos três meses anteriores, tudo era preparação e nervosismo. Passei semanas experimentando biquínis até encontrar o ideal. Os meus grandes objetivos daquele dia eram, por um lado, conquistar o Hugo, o meu crush. E, por outro, ficar mais bonita do que a Lúcia, que é a garota mais bonita do colégio. Muitas vezes, os garotos nos comparavam. E sempre competíamos para sermos as mais populares. Duas semanas do grande dia, vários garotos da minha turma tiveram a ideia de que tínhamos que fazer uma competição de salto na piscina. Seria divertido e também daria mais emoção ao dia. Para mim, parecia ser uma ideia horrível. Eu não era muito boa em nadar, muito menos em pular do trampolim. E ainda por cima, a Lúcia estava na equipe de natação, então ela iria se sair melhor do que eu. Fiquei agoniada por dias, mas decidi ser corajosa e começar a praticar. Não podia perder por causa de um salto estúpido. O meu tio tinha uma piscina em casa, então eu pedi para ele deixar eu passar uma hora por dia todas as tardes para treinar o meu salto. E eu acho que ele pensou que eu era louca, mas concordou. Ainda assim, era muito pouco. Eu tentei, mas realmente eu passei as tardes tomando banho de sol. Chegou o grande dia e eu, embora seja errado dizer, estava linda. Todos os nossos amigos, pais e professores vieram para a festa. Por mais que eles fossem embora mais tarde, eles aguardavam ansiosamente o concurso de saltos. Todos nós nos cumprimentamos e a verdade é que foi um ótimo dia. Todos me diziam que eu estava linda. Chegou o momento da competição e muitos dos meus colegas de equipe não quiseram pular, pois tinham medo de altura ou simplesmente não queriam passar vergonha. Mas eu confiei em mim mesma, então entrei na fila. O Hugo foi um dos primeiros e como em tudo, ele foi ótimo. Eu olhei para ele por um longo tempo quando ele saiu da piscina e foi parabenizado. Ele era tão bonito. Depois de vários saltos dos meus colegas, chegou a vez do salto da Lúcia, que também foi ótimo. E aí o desastre começou. Quando ela saiu da piscina, o Hugo correu até ela e a parabenizou com um beijo em seus lábios. Eu não podia acreditar, eles estavam juntos. Lúcio tinha roubado de mim. Todos os olhavam fascinados, até mesmo eu morri de ciúmes. Eles formavam um belo casal. Fiquei em choque e ao tentar assimilar, chegou a minha vez. Entrei no trampolim e me senti pequena. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto enquanto eu lutava para seguir em frente. Todo mundo estava olhando para mim e sussurrando. Embora na época isso fosse o menos importante para mim. A minha visão ficou turva e nem sei como eu dei um passo em falso e caí na piscina. Sem pular nem nada, como um peso morto. Mas o drama não terminou por aí. Caí de lado e com a força do impacto, a parte de cima do meu biquíni soltou. Quando subi a escada para sair da piscina, percebi e quis me cobrir, mas já era tarde demais. A escola toda, os meus pais, me olhavam com um rosto assustado. Algo pior poderia ter acontecido comigo? Minha vida é complicada. Se a sua vida também é complicada, não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like. O nosso porquinho estará esperando por você com histórias novas e suculentas.